Oi gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui pra mais um vídeo e hoje gente, a gente vai fazer uma hidratação caseira, minha amiga, vai ajudar a tratar o seu cabelo, vai dar muito brilho, vai dar muita definição, então ó, já clicava muito em gostei e se você for nova por aqui, já se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo e ficar por dentro de todos os conteúdos que eu trago aqui no canal. Então, mesindona, vocês já sabem, né, toda quarta-feira tem vídeo de hidratação aqui, então se o YouTube não te avisar, amiga, você já pode vir aqui, ó, porque pode ter certeza que vai ter vídeo maravilhoso no canal. Então, pra receitinha de hoje é muito fácil de fazer e deixa o cabelo muito, muito tratado e com muito brilho, que é o que a gente quer, né, na verdade? Então, vamos embora pra receitinha de hoje. Pra nossa receitinha, vamos precisar de uma colher de máscara, eu também vou utilizar meia pola de queratina. Eu também vou utilizar meia colher de manteiga derretida, é isso mesmo, gente, vamos usar manteiga no cabelo. E eu também coloquei uma colher de glicerina na nossa receitinha de hoje. Com o cabelo lavado apenas com o shampoo, eu venho enluvando toda essa misturinha no meu cabelo. Ela é super fácil de se enluvar e deixa o cabelo desmaiado já na aplicação. E eu também coloquei uma colher de glicerina no meu cabelo. Eu deixo ela agir por 15 minutos, depois eu só enxago o meu cabelo. Então, meus irmãos, como vocês viram aí, é uma receitinha muito fácil e ela, gente, vai tratar o seu cabelo assim, ó, de olho fechado. Sabe aquele dia que o seu cabelo tá todo feio, todo assim, sem graça, todo destruidão? Então, amiga, faz essa receitinha. Então, eu tenho certeza que além de estar tratando o seu cabelo, você vai ver um resultado maravilhoso nos seus fios. Gente, essa receitinha é demais. Trata muito o cabelo. Porque a nossa glicerina vai ajudar na fase de hidratação, vai trazer brilho ao cabelo, devolver a umidade ao fio. A nossa manteiga, ela é um componente nutritivo, então ela vai devolver óleo pro cabelo. Ela vai dar um alinhamento ao fio, vai dar muito, muito brilho. E a queratina vai servir pra tratar o seu fio. E é muito, muito importante a gente fazer, assim, essa reconstrução também. Eu encontrei essa ampola aí numa farmácia, a gente paguei super baratinho, um real apenas. É mesmo, é? Você pode fazer essa receitinha apenas uma vez por mês por conter queratina. Mas se você quiser fazer mais vezes, é só não utilizar a queratina e aí você pode usar essa receitinha mais vezes. Ela se encaixa no cronograma capilar na fase de reconstrução, nutrição e hidratação. Então, ela não blende de tudo isso, amiga. Então, você sabe aquele, é aquele tratamento chave pra deixar o cabelo maravilhoso. Então, mas e nona, se você tem aquela amiga que quer deixar o cabelo lindo, maravilhoso, gastar pouco. Então, manda ela aqui pro canal, porque eu tenho certeza que ela vai amar. Porque tem muitas receitas aqui, ó, maravilhosas, que vai deixar o cabelo dela lindo e maravilhoso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo você aí, até o próximo vídeo. Um super beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho